Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos atualizar aqui como está o pré-pago agora em 2022. Tem novas recargas que chegaram aqui no serviço, então a gente vai abordar um pouquinho aqui de forma geral como está o Sky pré-pago, apesar dos serviços de TV via satélite estarem perdendo muitos assinantes ultimamente, com a chegada de serviços como o DirecTV Go, que também é da Sky, é verdade, mas com outro formato, transmissão totalmente pela internet com preço melhor. Mas ainda tem muitas pessoas que preferem o sinal via satélite por questões, por exemplo, como o delay. No serviço de streaming, como a gente sabe, tem um delay dependendo do serviço da internet de cada um, esse delay pode ser bastante longo comparado então ao serviço via satélite. Então eu te convido a ficar conosco aqui até o final, a gente vai fazer uma análise aqui do Sky pré-pago, sempre pedindo aquela força, se você já puder deixar um like e no vídeo também escrever, desde já te agradeço. Então, antes nós tínhamos aqui no Sky pré-pago quatro formas de recarga, quatro opções de pacote, contando com o pacote, aquele que são basicamente canais abertos, e agora nós temos outra modalidade recarga pop, que custa R$ 49,90 30 dias, temos aqui 52 canais. Passando rapidamente aqui para a gente ter uma ideia de quais são esses canais, aqui nesse pacote chamado recarga pop, nós temos praticamente os canais abertos, juntando aqui com os canais cortesíacos, que são os canais tipo Futura, Polishop, Rede Góspel, Shoptime, para você ter uma ideia então. E uma coisa interessante aqui nesse pacote é que ele não possui opções de esporte, então para quem gosta de esporte, essa aqui com certeza não é uma boa opção. Nós temos aqui na guia cultura o National Geographic, na parte de filmes temos apenas três canais, que é o Canal Brasil, o Prime Box, também o Universal. Na parte do infantil a gente tem apenas o Discovery Kids, Notícia, o Globo News, seis canais públicos como TV Câmara, TV Brasil, TV Justiça, Canal de Educação, TV Senado e TV Brasil 2. Na parte de variedade tem dois canais aqui, o Multishow e o Canal do Criador. Então você pode observar que é um pacote bem reduzido, com alguns canais mais populares da TV fechada. É uma modalidade diferente que eles colocaram aqui, antes a gente não tinha esse pacote, chamado então de recarga pop. Valor aproximado aí de R$50,00 pelos 30 dias. E outra opção que você tem de recarga também, é o recarga digital, que seriam basicamente os canais abertos, que eu já falei para vocês, também os canais chamados de cortesia, com 16 canais aqui sendo dois em HD, também os canais públicos com seis canais, e na parte de variedade apenas um canal, o canal do Criador. Então esse aqui é o pacote mais básico que a Sky possui, é praticamente antiga parabólica, como a gente conhecia os canais abertos, então 30 dias está saindo R$25,90. Lembrando aqui que a gente está fazendo referência a 30 dias, tá? Tem algumas opções de recarga aqui que você pode assinar, por exemplo, 3 dias, 15 dias, mas a gente vai fazer a média aqui então, pelos 30 dias, que é o mês, tá? A próxima opção de recarga é a recarga smart, com mais de 100 canais, que custa aqui nos 30 dias R$79,90, sem a opção HD. Tem mais esse detalhe aqui, então se você quiser adicionar mais canais HD, você marcando aqui, o preço sobe para R$82,90. E aqui nesse pacote, a opção de canais, a oferta, a variedade, é um pouco melhor. Então a gente tem aqui os canais abertos, que eu já mostrei para vocês, cortesia, na parte de cultura a gente tem o Discovery Channel, e o National Geographic, na parte de esporte a gente conta apenas com o Sport TV 2, então ainda não é uma opção muito interessante, para quem gosta de esporte realmente, apenas o Sport TV 2. A gente tem oito canais aqui disponíveis, o Canal Brasil, TNT, Warner Channel, Sony Channel, Prime Box, Star Channel, Megapix, e também o Universal. Então, são oito canais de filmes, na parte de canais infantil, temos o Discovery Kids, o Gloob, o Cartoon Network, e o Disney Channel. Notícia além do Globo News, temos também o Clima Tempo. E aqui na guia variedade, a gente tem GNT, Viva, Fish TV, Multishow, TVWA, Canal do Criador, e o Modo Viagem. Então, eu diria que essa recarga Smart aqui, para quem não gosta tanto de esporte, mas quer ter uma grade um pouco mais equilibrada de canais, pode ser um custo-benefício, então, principalmente para quem gosta de filmes. Contamos aqui com oito canais desse gênero. Próxima opção de recarga, é a recarga Master, que são mais de 150 canais, aqui sim a gente vai ter uma variedade bem maior de canais, que também o preço vai passar de R$ 100, por exemplo, aqui 30 dias está custando R$ 102,90, se você marcar aqui a opção HD, esse valor sobe para R$ 135,90. Mas aqui você tem uma grade bem completa de canais, além dos canais abertos, cortesia, cultura, aqui sim já é mais indicado para quem gosta de esporte, a gente tem nove canais HD em esporte, temos os três do Sport TV, temos todos os canais do ESPN, e ainda o Ban de Esportes, então, é bem completo aqui nessa parte de esporte. Na parte de filmes, nós temos 18 canais em HD, como você pode ver alguns aqui, temos aqui os principais do gênero, então, é uma grade bem completa. Mesma coisa acontece com os canais infantil, temos praticamente os principais aqui, num total de sete canais em HD. Aqui no Gênero Notícias, segundo a descrição aqui do site, então, temos nove canais, sendo três canais em HD. Ainda os canais público, e variedades aqui também aumenta bastante. Temos muitos canais aqui nessa guia variedade, canais como, por exemplo, BIS, Cine Canal, GNT, TLC, Viva, Lifetime, Multishow, não vou falar todos aqui, mas você pode olhar um pouquinho aí, para você ter uma base, então, com certeza, esse pacote aqui, para quem quer uma programação bem equilibrada e um pouco de tudo, pode ser a melhor opção, embora o preço não esteja tão atrativo, está saindo por R$ 135,90. E a última opção de recarga que a gente tem aqui, que é a recarga Advanced, que é a mais completa aí, que o Sky pré-pago possui, mas se a gente comparar com o plano anterior, eu não sei se é tão custo-benefício assim, porque realmente acrescenta muito pouca coisa, em relação à recarga que a gente viu anterior. Na outra a gente tem 162 canais, com a opção HD marcada, já nessa recarga Advanced, a gente já vem com HD incluso, então não tem nem a opção de você escolher, e são 171 canais. Não vou repassar todos os canais, porque são praticamente todos repetidos, com os anteriores que a gente viu, mas um dos acréscimos que a gente encontra aqui, na guia Sport, por exemplo, é esse canal Golf Channel, então, para quem gosta desse canal aqui, só vai ter ele nessa opção de recarga aqui. Aqui, então, aumenta uns 3 ou 4 canais, mas, na minha opinião, se você for comparar, não sei se vale tanto a pena, então, é melhor pegar a recarga anterior. Eu assinei Sky pré-pago durante muito tempo, hoje em dia eu já não assino mais, eu sempre achei que essa opção mais cara aqui de assinatura, para quem quer uma grade já bem completa, então, assinando a recarga Master, no geral já vai ter uma grade bem equilibrada. Então, é isso, gente, um pouquinho aqui do Sky pré-pago agora em 2022, valores, novo pacote adicionado nas opções de recarga. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar um like e se inscrever aí no canal. Voltamos em breve com mais análises de serviço via satélite, a gente também compara aqui planos de celular, tem playlist aí no canal. Muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus, até mais, tchau, tchau.